bom dia pessoal beleza estou aqui na cidade de são francisco minas gerais galera é agora nesse momento hoje hoje é 24 né do 1 de 2022 e às 9 e 37 pessoal essa aqui é uma parte baixa né da cidade aonde vocês podem observar ia que tem essa máquina e tem um cachote aí aonde faz a a captação dessa água né que vem de chuva vem de esgoto do povo solta aí na parte baixa é a questão que essas casas mais baixas aqui galera elas não tá ainda né pessoal ainda não mudou das suas casas porque essa bomba aí ela faz a capacitação né e joga outro lado do leite aqui do rio que né onde tá apresentando assim uma água feia escura até que no começo pessoal eu eu tava até se me enganando o pessoal falando que seria por causa da caatinga caatinga é uma árvore que essa árvore aqui ó ela 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 tem um cheiro bem peculiar um cheiro bem forte mas não justifica mais sabe o que que isso é esgoto mesmo te procurando que as pessoas que moram aqui né e você pode ver que a água ela não divide com a outra a água todada na onde que eu vou tá levando vocês de mais para perto um pouquinho para nós tá observando né e mais na frente lá mais na frente lá contar aqueles que se contém na maré lá mas na frente lá tem outra bomba está estacionado um motor lá para puxar né a água que fica do outro lado é que esse indica certidão lá que eu tô até eu descendo para lá né não esse pessoal aqui das partes mais baixas aqui eles já tinha mudado e a questão ainda que eles não mudou ainda não é que a bomba é potente pode ver que o cano da bomba é grosso mas é água demais a gente que não quer é ver é água demais sem contar que é água de chuva água de esgoto é água de tanto quanto é típico pô joga que você fica sem saber o qual seria a água que realmente está capaz de capacitando jogando do lado de cá só sei dizer que o cheiro aqui não é do bom ele não é agradável essa área tá caindo ali galera como já posto certinho que tá caindo vou levar vocês a mais de perto um pouquinho então mas pelo menos isso né tá sendo amenizado e a questão do que eu falei também a questão também que não aí galera ela é rogada aqui ó aqui como o cheiro é forte tá vendo a bomba capita ela de lado a posição né da posição que ela está ali né no caso aqui e ela vem e ela vem essa parte baixa aqui aonde eu tô você pode observar bem que ela não divide né a água não divide aqui o cheiro aqui é uma coisa extremerosa mas tá bom graças a deus e o meu deus do céu maria ainda bem ainda bem pessoal encostar de perto nessa área só para nós ver um carreirinho aqui do povo observar eu vou descer lá para nós ver de pertinho carrapicho aqui tá uma coisa absurda galera olha esse aqui de pertinho aqui só para nós ver eu eu até achei que seria mas não não tem condições não ali é ali é esgoto mesmo perguntei o pessoal que por perto aqui né o medo meu escapulho aqui estive conversando com o homem da entrevista não sei se vocês viram e falou que isso aqui antecesão daquela doença na pessoa essa pessoa aumenta muito tem muito contato com essa água imagina deus o livre um ser humano de pegar um peixe aqui que aqui tem peixe aqui peixe gosta de coisa carpa esses peixes que gosta de de esgoto esbera esse tipo de água de água assim e nessa posição surcuiu se sento bera esse aqui galera pessoal lá tem barco lá no meio né onde eles têm que ir lá não sei como é que vai fazer a situação tá feia só que agora eu tenho uma notícia para dar para vocês né eu estive acompanhando o rio esses dois dias aí o rio são francisco tá baixando tá baixando surpreendentemente aqui mesmo do barranque aqui dá para ver o tanque baixou de ontem para hoje tá vendo ó eu tava aqui ó tá vendo o jeitinho da maretinha galera baixa de hoje ele tá baixando e tá você vê ela baixando agora ele tá baixando assim muito rápido mas muito rápido mesmo né então é questão também que vai desafogando a beira dos rios aí muita gente tá quase sem poder ter morado para morar porque a água ainda as casas tá subterrada né estive conversando com o pessoal da ana o pessoal que faz as medidas de água de volume eles me falaram o seguinte galera cada cada situação caso cada localidade do rio é uma medida porque o rei precisa de energia para submerger as águas né conforme o peso de água que solta lá em três maria é o volume de água que sobe aqui a chuva que que chove aqui ela vai fazer uma pressão de energia lá para barco a januária e vai descendo assim por diante estive conversando com ele que as 13 hidrelétricas que do decorrer desse rio ela é feita está toda cheia né e a hidrelétrica de três maria que a principal né ela tá com 95% da sua capacidade e esse falou que ela tem que soltar mais 10% que só quer a hidrelétrica só quer ficar com um 85% porque ainda vai vir muita chuva ainda isso aí mesmo é só um controle né para ver se vai amenizando a vida do povo que mora as mais abelos do rio são francisco pessoal mais um abraço até a próxima informação aí fica com deus tchau e aí e aí e aí e aí